Nossa equipe estava realizando uma matéria no Hospital Universitário na cidade de Londrina, o nosso famoso HU, que além de muitas situações que nós fazemos, também fomos abordados por uma mulher que ficou muito tempo na fila, esperando por o atendimento. Ela tem diversas feridas que foram aparecendo em todo o corpo, além do incômodo e o fato de não saber o que ela tem, o desespero de estar ali toda machucada e não saber a causa, tem provocado muito medo nela. Horas e horas esperando só fizeram com que aumentasse a agonia dela. E assim que ela viu a nossa equipe, foi nos pedir socorro para contar o que estava acontecendo e mostrar a realidade desta paciente à espera do atendimento no Hospital Universitário. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a Dona Vera Lúcia. Nós viemos acompanhar o pessoal do SEAT aqui no Hospital Universitário e encontramos uma senhora se queixando. A senhora está com uma série de feridas. Tô, faz tempo que eu tô com essa ferida, antes do Natal. O que aconteceu? Ah, eu também não sei o que é. Alguma alergia? Deve ser alguma alergia, sei lá. As pereba começaram a sair assim à toa? Aham, saíram à toa. E a senhora tá com tudo aí, a gente vê, braço. É, tudo, tudo. Se você vê as costas então e a poupança, você sai correndo. Está até na bunda. Puxa! A menina ali tirou um monte de fotografia. E tá inchado, né? O pior é que a senhora tá esperando aqui no HU desde... Pai, Deus das 10h50, 10h40, por aí. E a senhora chegou aí até agora nada. Até agora nada. Sim, quase 6h da tarde e a senhora aqui ainda. Tô aqui ainda. Diz que vai internar, vai internar, mas nunca aqui interna. Já tentaram identificar o que que é? Fizeram alguma consulta? Não, ainda não. Só falou que vai internar porque é de precisão. A senhora só passou pela triagem? Só. A senhora quer descobrir o que a senhora tem, né? É, porque vai... E esses remédios aí na mão? Não, isso aqui eu tenho diabetes e eu tenho que tomar. Ah, isso é pra diabetes. É. Tem esse diabetes ainda pra complicar a situação? Tem, tem a diabetes. Agora a coisa aí no corpo da senhora tá feia, hein? Tá, tá horrível. Saiu do nada, sim? Saiu do nada, do nada. Alguma coisa que a senhora comeu, será? Ai, não sabe, né? Vai fazer... Nunca tinha tido isso antes? Não, nunca tive. Primeira vez. Quantos anos a senhora tem? 67. E chega aqui e fica travada na... Ah, fica ish. E chega... 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 Obrigado.